Os óleos essenciais são um recurso aromático, extraído de plantas. O objetivo é promover o bem-estar físico e psicológico. Existem algumas formas de utilização através do uso tópico, ou seja, através da pele, muitas das vezes através de massagens, do uso também aromático, através do ambiente, ou através de uma gotinha na palma, ou através até mesmo de uma gota na fronha do travesseiro, e também através da inalação, pois uma gotinha num copo d'água também pode promover ganho. Bom, eu utilizo os óleos essenciais aqui no Palmeiras, pelo menos de duas formas. Uma eu coloco no difusor, para me dar mais atenção, alguns óleos fazem isso, então me gera muito mais atenção para eu estudar, para eu olhar os atletas, a individualização deles, então me dá aquele upgrade. E também coloco óleo na suplementação dos atletas. Então, um óleo que melhora o sistema imune, um outro óleo que possa melhorar ali a força, a potência, isso ajuda bastante ali no decorrer dos dias de treinamento, usando periodicamente. Então, essa utilização nesses dois formatos tem sido muito agradável e também aderido pelos atletas. O óleo também não deixa sabor, né? Como a gente usa uma gotinha só, é uma gotinha dentro da suplementação e eles tomam num volume maior ali de complementos do treino. Então, é bem aceito o óleo. Nós temos um protocolo muito bem definido e formatado aqui internamente e nós utilizamos esses óleos essenciais em todos os ambientes onde esses atletas circulam. Então, dependendo do momento em que o grupo está, né? Da preparação. Então, seja um momento pós-jogo onde a gente está pensando na recuperação do atleta, a gente utiliza nesses ambientes, em difusores, um tipo de óleo específico. Se é num dia onde a gente quer ter um volume maior de treinamento, aquele treinamento vai exigir bastante velocidade e força, a gente utiliza nesses ambientes e inalando ou até ingerindo, né? Um outro tipo de óleo. A gente usa esses óleos essenciais em dois momentos, né? Um mais na concentração e quando a gente está em casa, na parte do descanso ali, que ajuda no sono, ter um sono mais profundo. Também a gente usa nos jogos, que ajuda a dar uma ativada melhor para o jogo e a respiração também facilita um pouco. Então, esses óleos essenciais aí nos ajudam e eu acabo usando nesses dois casos. Os atletas têm aderido de maneira bem satisfatória. Eles, inclusive, solicitam ali o recurso, né? Pré-jogo, fazendo um adendo. É uma substância que se encontra também na lista permitidas, das substâncias proibidas pelo comitê antidoping. Então, não há problema nenhum quanto a isso. São substâncias permitidas e ilícitas. E os atletas, eles percebem ali, tanto na massagem, uma melhoria da recuperação local, né? Da musculatura com o uso ali do Deep Blue. Também uma melhoria da sensação do bem-estar psicológico. Ou pra predisposição, prontidão, pra treinar, ou então pra poder jogar, principalmente nessas relações de força, potência, desempenho. E também, eles relatam também uma qualidade boa do sono, de um relaxamento quando usam a lavanda ou a copaíba, que são recursos pra acelerar a recuperação. E aí E aí E aí E aí E aí